Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do C6 Bank. A assessoria de imprensa do C6 Bank mandou para o canal uma nota. Vamos a ela então no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Você sabia que o C6 Bank agora disponibilizou para MEI cartão de crédito e débito para MEI e também para quem tem conta MEI, né? Tag, aquela tag que você passa no pedágio com o carro também para MEI. A assessoria de imprensa mandou uma nota, vamos a ela então. Então, o C6 Bank libera tag de pedágio para MEI, empresa, né? Quem tem aquela conta MEI, abriu pelo C6 Bank, tem agora a tag grátis, tá? O serviço imbatizado de C6 Tag não cobra taxa de adesão nem mensalidade. Olha que legal, hein? O C6 Bank, novo banco brasileiro para pessoas físicas e jurídicas, acaba de liberar o C6 Tag, seu serviço de pagamento automático de pedágio para clientes MEIs, microempreendedores individuais. O C6 Tag não cobra mensalidade e nem taxa de adesão é isento. O C6 Tag não cobra mensalidade e nem taxa de adesão. O serviço funciona como uma espécie de cartão de débito do carro. O motorista passa pelo pedágio, a cancela é aberta e o valor do serviço é debitado direto na conta corrente do C6 Bank. Eu já fiz um vídeo mostrando para vocês como que funciona. Logicamente, vocês devem ter visto esse vídeo que eu mostrei. Pessoal, nós estamos indo para São José, aqui interior de São Paulo, e eu estou usando a tag do C6. Então, nós vamos passar pelos pedágios, e conforme eu vou passando pelos pedágios, eu vou falando para vocês se está tudo ok ou não com a tag do C6, tá? Estou diminuindo, vamos para o sem parar agora, estou passando para o sem parar, vamos, sem parar, 37, estou dentro, agora eu vou devagarzinho, e vamos ver se a cancela vai abrir. Abriu, em nome de Jesus, abriu! Funcionou o C6! Assim como funciona a pessoa física, o MEI não paga nenhuma taxa para manter sua conta corrente no C6 Bank. Além disso, ele tem direito a saques gratuitos ilimitados nas redes banco 24 horas e sem transferências gratuitas para qualquer banco TED. A partir da centésima primeira TED, há uma taxa de R$4,00 por transação. Gente, quem que faz sem TED por mês aí? Muita coisa, né? Então, gratuito também, tá? O banco também oferece ao MEI o cartão C6 Business, que funciona na modalidade débito e crédito, e está isento de anuidade. Olha que legal! Ter um cartão de crédito empresarial, débito e crédito. Show de bola, hein? Outro produto disponível também é a maquininha C6 Pay, que o empreendedor pode usar para receber pagamentos feitos com cartão de crédito e débito. Os três primeiros meses são isentos de aluguel para todos os clientes. Gente, que legal, né? Também estão disponíveis para MEIs a função depósito por boleto e a C6 Kik, ferramenta que permite transferir dinheiro apenas digitando o número do celular da pessoa que vai receber a quantia. Show de bola, né? Eu recebi aqui o meu cartão C6 vermelho, mudei de cor, né? Pedi essa cor aqui e pus o nome de quem? Joquinha e Lipinho. Agora, olha o designer desse cartão, que bonito que é. É um vinho metalizado muito bonito, né? Com a tecnologia contactless por aproximação, dá para vocês verem legal. Olha aí, olha que bonito. Olha o C6 escrito, né? E mais uma vez que atrás, o nome do Joquinha e do Lipinho. Cartões de crédito alta renda. Então, chegou para mim hoje aqui, esse novo cartão aqui do C6, tá? Bonitinho, por sinal. É essa tag que o MEI vai colocar no seu carro, né? E não vai pagar nenhuma tarifa por ter essa tag aqui do C6 Bank, tá? Então, mais uma novidade do C6, a tag e o cartão de crédito para a empresa MEI, o cartão crédito e débito business, do C6 Bank, 100% gratuito a conta, 100% gratuito o cartão, 100% gratuito a tag também, TEDs, até 100 TEDs gratuitas para mês. Novidade aqui no canal, cartões de crédito alta renda. No nosso quadro, as rapidinhas do alta renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas antes, deixa eu mandar um abraço. Então, rapidinho aí, Vinícius Godói, PicPay, hein? Um grande abraço, o Vinícius, ele me deu um cafezinho aí, estou retribuindo com um abraço aqui do canal, cartões de crédito alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, no quadro, as rapidinhas do alta renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus. primeros, E aí